Oi, eu criei um canal, essa é a notícia, é bom. Mentira! Regas, what's up? Bom, então hoje eu tô aqui com dois comandantes especiais, eles são... Tcharam! Minha mãe, a Jo, e o Matheus, que vocês já conhecem. Então hoje a gente vai fazer o... Torta! O Torta da Cara. É assim, a gente vai, cada uma vai escolher um tema, tipo... Ah, o que que tem na cozinha com tal letra. E aí tem que falar, quem errar vai levar uma torta na cara, beleza? Então, é assim ó, se eu errar, eu vou levar a torta na minha cara, se ela errar, eu vou dar na cara dela. E se eu errar, ou ele, ou ela vai dar na minha cara, eles têm que combinar entre isso. Não vale dar os dois na minha cara. Então tá, vamos começar. Matheus, escolhe um tema. É cheio de cozinha, sei que tem na cozinha. Coisas que tem na cozinha com cê, começa. Cadeira. Copo. Cadeca. Colher. Não, na cola. Você. Chica. O chá. Como cê é chica? Eu vou falar. O cara. 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 Vai Vitória! Quer pular? Calma! Um, dois... Abajura! Abajura essa aula não! Nove, três! Calma! Meu cabelo não! Meu cabelo não, por favor! Segura! O que você vai colocar aí? Sobrou nada, mano! Foi nada! Pegue a outra! Tô grudando! Tá perdendo, sério! O que tem no banheiro com... Tem morão! P! Falta de dente! Pente! P! 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 Calma! Como é que chama aquele vaso de limpar? Não fala! Não olha com o P! 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 Pega um pratinho novo aqui, essa é a última rodada. Sério, tá acabando e você não vai ver. Tá, espera aí. Ah, espera, a gente tá tudo fodido aqui, ó. Fodido, você vai tirar esse fodido. Eu vou ter mal agora. Eu vou não. Aonde? Corredor. No corredor, contei. Mas nesse corredor ou naquele corredor? Naquele também. Tapete lá fora. Ah, espera. Ah, ó. Tapa do lixo. Tapete. Você já falou. Não, mas agora a minha vez também vai derrubar. Agora eu me vejo meter de novo. Isso é. Calma. Comigo não tem calma, né? Tomada. Torneira. Vai. Vai. Vai tacar. Mate. Nossa, a delícia é assim. Vai. Um. Calma. Dois. Três. Quatro. Prego. Vai. Prego. É com T. Ah. Que analfabeta. Um lugar com S. São Paulo. Tio. 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 Provido. É um lugar. Ah, eu queria cantor. Vai. Lugar com S. Existe São Paulo. Existe? Não! Deixa eu ficar! Não! Ai meu nariz! Cadê a toalha? Tem na cozinha com ar Tem na cozinha com ar Vai, você Se a gente é mal, ela não sabe Ela sabe Essa é eu, né? Ah, mas tem cozinha que tem Nossa, tá traindo, Matheus Ela é uma casa Será que é pra você cozinhar assim? Santa! Você cuspiu, cara! A minha inimiga vai tirar print e eu vou postar no Facebook Ai meu amor Vamos lá, eu O que tem na cozinha com teto? Tomate Tomate! Tomate! De panela Torta! Tomada De novo! Uou! Um, dez, três e Tô bem que nem ela Gente, meu olho Nossa, cara Não! Que susto! Você tá virando de novo Eu te dei um susto, né? Eu te dei um susto! O que é Chega! Chega! Não, não! Lá na capa não! Chega, Vitória! Chega! Chega! Eu vou ter que ir pra casa Eu vou ter que ir pra casa Chega, chega Bom gente, então O celular caiu E aí a câmera Depois que a gente, o meu irmão arrumou Ela ficou gravando daqui pra cima E ninguém viu mais nada Depois a gente veio finalizar o vídeo Porque não deu muito certo Então Se vocês gostaram do vídeo Dê um joinha Compartilhem, comentem E o que você achou de fazer esse vídeo Maravilhoso, muito bacana Foi muito legal participar Então tchau gente Até a próxima Tá aí, tá aí Bom pessoal Me ajuda, me ajuda Pra me arrumar Calma, eu vou ter que ir pra casa Não, calma Pra me virar de novo Ai, solta